São 7 horas e 24 minutos, vamos falar agora do coronavírus. O governo do estado acaba de anunciar algumas medidas para conter o avanço da doença no estado. A repórter Simone Munhoz acompanhou a coletiva com o governador Ratinho Júnior e traz as últimas informações pra gente. Boa noite Simone, seja muito bem-vinda, conta pra gente quais são as novidades. Ok, boa noite Ana. Boa noite Ana, boa noite pra todos que nos assistem. Além disso mesmo, agora há pouco o governo anunciou por decreto algumas medidas de prevenção que devem ser adotadas em todo o estado. A primeira delas, as aulas em escolas públicas e universidades serão suspensas a partir do dia 20, ou seja, na próxima sexta-feira. A mesma recomendação foi feita para as escolas particulares. Eventos públicos com mais de 50 pessoas também foram cancelados. A fiscalização em fronteiras e divisas do estado também vai ser reforçada para impedir que esse vírus acabe circulando. Além disso, visitas a hospitais e penitenciárias também foram suspensas por tempo indeterminado. Enfim, são uma série de medidas. Está ao meu lado a Cássia Nasser, da Secretaria de Saúde do estado. Bem, nesse momento, né, lógico, foram anunciadas essas medidas. Como é que está o panorama da doença nesse exato momento? Neste momento, nós temos 85 casos suspeitos, 6 casos confirmados e 82 casos já foram descartados no estado do Paraná. Essas medidas, elas são muito importantes para prevenir a transmissão pessoa a pessoa e também para orientar a população para a prevenção da doença pelo coronavírus, assim como organizar assistência no sistema de saúde. Certo. E existe também um aplicativo, né, que vocês estão disponibilizando para ajudar as pessoas, né? Sim, esse aplicativo, ele fornecerá orientação para todas as pessoas sobre a doença pelo coronavírus. Perfeito. E onde que ele vai ficar disponível? Ele ficará disponível por meio de baixar nos aplicativos a Secretaria de Estado de Saúde e a ouvidoria poderá fornecer maiores informações. Perfeito. Muitíssimo obrigada pelas suas informações. Bem, Ana, e realmente, por conta dessa pandemia, outros serviços também já foram suspensos no estado. Vamos ver quais são. A Universidade Federal do Paraná fechou os restaurantes universitários por tempo indeterminado. A UFPR vai oferecer auxílio-refeição aos estudantes carentes, já atendidos por programas de apoio. A PUC e a Universidade Positivo suspenderam as aulas nos campos de Curitiba e de Londrina até o dia 29 de março. A Universidade Tuiuti do Paraná e a UEL também suspenderam as aulas. Em Curitiba, a Prefeitura vai suspender as atividades nas escolas municipais a partir de segunda-feira, dia 23, até o dia 12 de abril. O Tribunal de Justiça adiou o casamento coletivo que aconteceria na Arena da Baixada no próximo dia 28 para julho. As inscrições para o evento continuam válidas. Em Curitiba, o DETRAN vai atender somente na sede do Tarumã. Foi suspenso o serviço na sede do centro. Mais informações pelo telefone 0800 6437 373 ou acesso ao aplicativo DETRAN Paraná Inteligente. As competições dos Jogos Abertos do Paraná em Cascavel foram suspensas por tempo indeterminado. A Assembleia Legislativa do Paraná manteve as sessões, mas suspendeu por 30 dias o acesso à população ao prédio. A Câmara Municipal de Curitiba também proibiu o acesso de visitantes. A Prefeitura de Curitiba criou uma comissão de técnica e ética médica para combater o coronavírus. A primeira medida é cancelar todas as atividades para idosos. A orientação é que as pessoas com mais de 60 anos evitem sair de casa e não usem o transporte coletivo. Os idosos que têm doenças crônicas e necessitam de medicamentos podem pedir para entregar em casa. A Prefeitura anunciou que a vacinação contra a gripe para idosos, a partir do dia 23, será feita somente em locais ao ar livre e que vai contratar 50 médicos e 60 enfermeiros e técnicos.